Com pincel Tens pincel Não, esse é muito chiquito Eu te dei um pincel Tens pincel Um paciente Eu sou uma amiga que é da Marcez Ele me vai morrer Ele não vai cair 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 Abre Fernanda Cabrera A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe? Eu escrevo isso Eu escrevo isso Como se chama? Motulatrona Pronto Peraf ut stand Pocai Pocai Tempor Passos Perafa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau! A CIDADE NO BRASIL